Eita! Jogou! 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 E aí galera, estamos aqui hoje no GTA 4 Online de novo. Eu, Rafael, off e um tal de Filiplin, fanboy do Rafael aí. E nós vamos patrulhar hoje com esse corcinho aqui, viatura histórica da PMSP. E vamos lá, vamos começar a puxar aí. 011 iniciando o patrulhamento, que é a PQRV. 0165 iniciando o patrulhamento, que é a PQRV. 013 iniciando o patrulhamento, que é a PQRV. Eu acho que pifou a viatura dele. E já? Eita poeiga, já levei o poste. 011 está com 10 indivíduos armados. Positivo? Positivo. 0165 a QTI. 014 esquetei. Positivo. E fome até do cara. É, o Filiplin já ficou por lá, já. Deixe ele, deixe ele fazer a guarda da... Era aqui, era aqui o QRU. Positivo. É impressão minha. Ali ó. Por gentileza, salve as viaturas. Esqueci. No beco, no beco. No beco. Fila da mãe, já me deu tiro de 12. Fui na favelinha, hein. Tá. Eu acho que tem mais gente do lado aí, ó. Tem. Que ela tá atirando do lado. Aqui tem... Armada de 12. Não tem nada. Aqui é Neo. Já tem um par de arma aqui ó. Acho que já se mataram tudo sozinho. Guerra. É. Aqui ó. Um monte de arma. Gangue pelo ponto do tráfico e aí sabe como é que é. Beleza. 014Z retomando o patrulhamento, que é PQRV. 011 retomando o patrulhamento, que é PQRV. 015Z retomando aí. Galera, o da viatura de rota ali é porque ele começou agora, então ele não sabe certinho as ordens da... Da viatura. Como ele tá começando, é um fanboy. Ele tá... Ele vai se entrosar. Ele não tá com microfone ainda, mas logo ele se entrosa. É. E galera, também quem quiser jogar com nós, aqui não tem frescura não, viu. Pode vir aí. A única coisa que nós... Nós precisa que vocês tenham é um GTA original. Opa, Pinot, 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 moto. Sem sirene. Sem sirene. Não, não. Sem sirene. Bati o carro. Moto modelo Harley, positivo. Positivo. Acompanhamento pela Jonestown. 043QTI, um pelo cerco. Positivo. GMSIQTI. Ai, ai. Caiu o Bedrock. Uou, mano. Derrubando o bosta, que isso? Vai, Joe. Parou. Moto Harley, indivíduo negro de camisa roxa. Manguito branco. Eu, positivo. Fazer o cerco no outro lado. Positivo. Se der, joga na frente dele e derruba esse cara aqui. Bateu, 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 bateu. Nossa, mano. Voou por cima do... Parou, parou. Perdeu, perdeu. Perdeu, controla. Mão na cabeça, mão na cabeça. H loh only. Faz parte. Faz parte. Faz parte desse lado. Por isso faz parte dele la mesmo. Ai, meu deus. Caramba,comboy. Que louco, mano. Depois é engraçado que o cara... Que o cara levanta o jacarama. É um Mikako Wudo dou dinixx. Esse aqui é o recruta. Ele ta indo na PM agora. Pernando, ele esta falando. com uma arma ali dentro de brinquedo. Ô, Rafael, você chama o guicho pra moto ali? Oi? Vamos chamar o guicho. Aguarde um minuto. Ô, engraçado que na minha câmera o Rafael rolou no chão e já levantou com a arma mirada no cara, como se nada tivesse acontecido. Eu quero ver, mano. Eu quero ver, mano. Essa foi foda, mano. Nossa, a cara do maluco deformou no chão, velho, na hora que ele caiu. A moto, cara, em geral, procede? Positivo, procede. Já tá vindo, guincho aqui, né? Olha o polícia fazendo cagada com a viatura. Você vê ele aceleradão? Eu só fui folhão, sumiu o caramba, então eu não tirei. Crashou. 011 aí, retomando o patrulhamento. É só o começo. Os bugs. A equipe 043 vai retomar o patrulhamento que é a PQRV, que é sério? Positivo. 011 aí, retomando o patrulhamento normal que é a PQRV. TKS pelo apoio das demais viaturas aí. Positivo? Permia 5 retomando o patrulhamento que é a PQRV. Galera, o GTA 5 também tem bastante gente me pedindo e felizmente eu não tenho espaço pra estar instalando o GTA 5. O GTA 5 tá uma merda no último momento. É, também tá muito ruim ele. Mas assim que eu, sei lá, solucionar, não sei quando vai ser possível isso, aí eu... E falta é aquele chamado faz-me rir, falta-me muito. Falta muito. Porque talvez pode ser o problema na placa-mãe, aí eu tenho que trocar a placa-mãe, comprar outra, aí... Isso aí complica. Opa, outro acompanhamento. Positivo? Positivo é... Como é... Procede o veículo roubado ou... Positivo. É caráter geral o veículo, um blista. Positivo? Não é blista, porque é sério. É 043 que tem. É assim que tem. Mais conhecido por nós como gol quadrado. Gol quadrado, exatamente. Corsinha tá andando muito, hein? Antigo, mas anda muito. Pegou sentido... Segunda C, é positivo? Positivo. Visual, visual. Blizz tá aparentemente prata. Quebrou as direita. Pegando... Saindo da ponte à direita. Positivo? Positivo. Visual e acompanhamento. Pela Union Drive West. Tem que te dar o ferro verde ou não procede ao... Não, às direita. Central Park. Tentou entrar ali. Bateu, bateu. Ficou preso, ficou preso. Parou, 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 parou. Foi tentar fazer a curva aqui e não deu conta. Tá na mão, tá na mão. Positivo. Parou. Indivíduo na mão, preciso de apoio aqui, hein? Entendi. Tem umas pessoas já aqui meio revoltadas. Vai, vaza todo mundo, vaza. Pra lá. Circula, circula. Tiro pra afastar as pessoas. Terra apoio pra pessoas que querem atrapalhar o trabalho da polícia, chegando. Chegando, caiu a bala de baixo. Correu, hein? Correram. Ouviu mais barulho de sirene vindo, correram. Viu de sirene, né? É. Afasta, 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 afasta. Afasta. Aí, devia estar na mão, ó. Foi tentar fazer a curva ali e não deu conta e entrou aqui. Eita, caramba. Afasta. Afasta. Vou manobrar a veiatura aqui. Positivo, tem que trazer o veículo até aqui pra poder guinchar? Positivo, eu vou trazer ele. Afasta, afasta. Tem ninguém aqui. Ó o pessoal vindo lá, ó. Ninguém vai vir. Pode pegar o veículo aqui? E no cantinho da rua, aí. Vou colocar ele aqui, ó. Ninguém aqui na rua. Fora todo mundo vem. Ele tá atrás do bandido, ele não quer atrasar ninguém, não. É caráter geral? Caráter geral. Forma o copom aí, aqui. Copom, blista. Recuperado. Recuperado, positivo pela equipe... De polícia. É... Só aguardando o guincho. O guincho já tá levando o veículo. E o indivíduo tá na mão aqui, positivo. Bom, agora eu vou continuar pra essa CIA aqui. Pronto, tomou aqui, né? 011 aí, retomando o patrulhamento, que é a PQRV. Total disposição da rede. O pão passou uma ocorrência, hein? Chamada, agora. QTH na mão? Vou aguardar os detalhes, hein? Vou aguardar os detalhes, hein? Não sei o que que deu, hein? Positivo. É tiroteio com muitos suspeitos. Tem QTH? QTH saindo já, hein? Precisado do apoio. Volta, volta, volta. QTI aí. Aquela briga de gangue, hein? Positivo. Pode vir, hein, 011. Pode seguir reto, hein? Viu, João. Vai virar só aqui na frente, hein? Pegar... Cuidado, ó, direito. Já peguei mais munição. Só não entendi que era muito suspeito, hein? Tem bacana, rapaz. Opa, tá armado ali, ó. Vaza, 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 vaza. É, né, a frente... Vaza, 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 vaza. A mulher aí, ó, tava de... De embeu. Pessoal querendo aglomerar ali, viu? É... Vaza todo mundo. E ninguém vai aglomerar ninguém, né? Vai, vaza. Vai, vaza. Pra lá, pra lá, vai. Não deixa o pessoal aglomerar aí, pessoal. Tá tranquilo. Vaza, 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 vaza. Filhos de borracha pra dispersar o pessoal. Granada e efeito moral agora. Beleza. Pra lá. Opa. Efeito moral. Efeito moral. PML tá no QTH. É 065 vai retomar. Positivo. DKS as equipes aí, pelo apoio. Opa, 011 recebeu um distúrbio em larga escala. Vamos ver se... É 065... QTI. Vou ver se recebeu o QTH aqui. 043 aqui. Tá na mão, é. Aqui perto, ó. 043... É no outro estacionamento. É no outro estacionamento aqui do lado. No outro, né? É. Já vira esquerda aqui, ó. Vai, vaza. Tudo, qualquer coisa, eu faço cerca na rua. Positivo. O estacionamento é famoso, hein? QTH, QTH. Eita! A mulher de bazuca aí, ó. Olha o outro de fuzil ali, ó. Tem aqui atrás, Silêncio. Tem aí? Tem, aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá cheio aqui atrás, mano. Derrubei dois. Caramba. Tem uma mulher. Eu e o Carlos derrubamos, eu acho que eu da bazuca. Vai, vai, vai. Vaza, vaza. E tinha esse cara aqui, ó. Vou expulsar todo mundo do parque. Nada de ninguém ficar aqui, ó. Vou dar uma checada dentro do burger shot aqui. Positivo. É new aqui, aqui, é new. Tá limpo. Tudo ok? Tudo ok aqui dentro. Acho que já era, hein? Caramba. Vou dar uma bobeia umas três aqui. Caramba, o parque tá complicado aqui. 0,65 vai retomar. 0,11 retomando. Positivo. 0,43 é retomando, quer ser? Tem. Cada ocorrência louca hoje, hein? Pois é. Tá diferente. Uns pinote da hora, uns tombo. Apoio pro homicídio. Tão pedindo apoio pro homicídio. Oxi. Vou averiguar a situação, qualquer coisa eu peço o apoio. Positivo. Positivo. Então isso aí, a equipe de RP vai patrulhando aqui. Quer a câmera da viatura? Você apoia algum policial, tá lá, né? É, então. Central Park, hein, KSL? KSL. Central Park. Positivo. Isso o apoio. Tá dentro do museu, hein? Procede. Meu, cê, troca de tiro. Troca de tiro agora. Apoio, apoio. Apoio. Deixa eu ver o QTH. O cara tá matando o homem aqui, cara. Meu caralho. Bom, já tem viatura aí, né? A 0,11 vai no acompanhamento. Positivo ou em gold? Positivo. Até eu chegar aí, a ocorrência aí já deu o QTH. Já acabou. Viatura que tiver vindo aí, no apoio aí, pode ficar tranquilo que tá tudo suave. Positivo. Positivo, é, vou chegar aí pra, pra apoio. A 0,13 vai aqui dentro, a 0,11. Positivo, tô no acompanhamento. Em gold, caráter geral aí. Tá na primeira cia? Isso. Ninguém de nós. Tá sentindo o porto. Positivo? Positivo. Se vocês pegarem o túnel aí do Central Park, vocês saem aqui de mim mais rápido. Positivo. Opa, visual, visual, visual. Acompanhamento. Positivo. Em gold, azul. Dois indivíduos. Acompanhamento. Pela... Rebook. Bairro Porto Tudor. Sentido posto. Vai cair próximo ao bairro industrial. Positivo? Positivo. Tinder Box Avenida. Opa, quebrou. Quebrou próximo ao boate. Você viu, cara? Eu vi. Vou perco sempre. Atrás da boate, que é sério? Que é Tere, Tere, me assinco. Tá longe, hein? É, bem longe. Envio Avenida. Bairro Tudor. Vou pegar o poder do vídeo dito aqui rapidinho. Tá passando ao próximo ao boate de novo. Vai passar pelo fundo. Acompanhamento. Tá com a sirene ligada? Positivo. Tá indo de frente aí, ó, com a viatura. Positivo. Eita, jogou, 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 jogou. Positivo. É mentira. Eita, caramba, meteram bala, né? Meteram bala na viatura. Mano, que ocorre, você é louca, velho. Tá bem ferido, hein? Mano. Olha as armas. Eu te juro que eu não imaginava que elas iam fazer isso, velho. Respeito. Positivo. Positivo. Positivo na mão, hein? Mano, a mulher saiu pra fora e jogou pra cima do Rafael, velho. E meteu, mano. Mano, que ocorrência é louca. Bom, galera, então eu vou finalizar o vídeo com essa ocorrência que foi muito louca. Essa foi top. E é nóis. Valeu. Não esqueça de estar se inscrevendo no canal quem não for inscrito e deixar o like. Tamo junto. Enquanto isso, tô dando a geral no carro.